ontem eu troquei lá o retentor do pinhão ó faltando parafuso aqui faltando outro ali embaixo e esse aqui tá por cair já é às vezes tem mecânico ruim por aqui também e essa daqui foi a outra coisa de agora coloquei essa cinta para ver se segura melhor isso aí porque aquele arame estava folgando era um cabo de aço e daí cada vez que mas era um cabo de aço desses de freio aí não dava para dar um aperto legal porque ele é maleável e aí ele frouxava cada vez que soltava a fechadura gambiarra não tem parafuso com a cabeça 8 e o parafuso é muito grande e faz com a porca embaixo e o de baixo está ali esse aqui está espanado por isso que ele está saindo provavelmente quem espanou foi o cara que fez serviço ontem lá ai ai e daí ele não tem outro parafuso com a cabeça 8 vai colocar outro 10 com a porca também no outro parafuso que caiu cada vez piorando as gambiarra aqui então está aqui resolvido aquele parafuso com uma porca ali ele conseguiu colocar um outro aquele lá está espanado como eu já tinha falado e está pingando um óleo ai não sei da onde tomara que não seja do retentor de novo aqui na placa eu coloquei mais um parafuso novo porque já está rachando ali ó e aqui dei uma arrumada de novo nessa cinta porque tava meia frouxa agora acho que vai até junto ali ó agora acho que vai dar certo tomara e o almoço de hoje é isso aqui pf de novo o almoçado aqui em uruwara agora o jeito é atacar para altamira são 190 quilômetros vai dar um tempo para quatro horas talvez até lá agora é uma hora da tarde então tem tempo suficiente para escurecendo às sete da noite e aí e aí e aí e aí olha só a loucura o cara então aí uns 80 mais ou menos o capote nesse barro aqui essa coisa feia é uma sandália web ainda e aí 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 tem algumas bolsas de poca entrei meio rápido porque não tinha nenhuma até agora quando entrei e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Brasil Novo E agora estou a 40 km de Altamira E a política pegando fogo nesses municípios pequenos aqui Pô, a galera correndo pelos últimos votos a serem decididos E você que está se perguntando aí, pô, mas política ainda? Quando que foi gravado esse vídeo? Sempre no início do vídeo está dizendo ali a data que foi gravado o vídeo Mas por que esse atraso todo? Porque eu preciso viajar, daí depois eu paro um tempo, edito os vídeos e é assim Não dá pra ter tempo real numa viagem dessa O mínimo assim que daria pra fazer talvez seria uma semana Só que se dá uma zica qualquer e que eu tenho que parar Daí não tem vídeo pro canal Enfim, como eu ia dizendo, esse atraso é preciso pra o bom andamento do canal E é isso aí Bora pra Altamira Eu acho muito bonita essas árvores aí, ó Em Altamira Essa daqui é uma das cidades com um dos maiores índices de criminalidade aqui do Pará E no Elverlander tem um ponto de acampamento na beira do rio Dentro da cidade, praticamente Acho que a pessoa que acampou lá não tinha muita noção do perigo Pra colocar lá Se deveu em inglês, provavelmente é um gringo mesmo aí Não aconteceu nada com ele, mas ele achou que era tranquilo Essa daqui é a BR-230 que atravessa Altamira Não sei se dá pra ver alguma coisa aí no retrovisor Aí está um sol bonito se pondo lá atrás E eu tenho que sair daqui de dentro ainda pra acampar Vai ser antes da balsa, provavelmente Se eu não achar, devo ter que tentar passar a balsa e daí vai ser escuro, né? Aí já complica Mas o que é certo é que aqui em Altamira não é um bom lugar pra acampar A primeira vez nessa subida pro norte que os caras estão na rua dando uma olhada nos carros aqui Saindo ali da rodovia pra procurar um lugar pra acampar Não tem marcas recentes de gente aqui Mas também não é muito fácil de chegar E olha o pôr do sol bonito Mas o lugar é bom, o lugar é top Vai ser aqui mesmo Ótimo Tem nenhuma marca de gente que tenha vindo pra cá recente Pelo menos não antes das chuvas Também não tem marca de gente que jogou o lixo Ou que vem fazer outras coisas por aqui Isso indica ser um bom lugar pra acampar Só uma desova de cadáver ali, ó Um boi Acho que foi um bonito E eu acho que vai ser aqui, ó Atrás desse barranco aqui Bem aqui mesmo Então tá aí montada a barraca E eu acho que por hoje é isso aí Já não tem muito mais o que fazer O sobreteto tá ali, eu vou jogar em cima da moto Mas já finquei a barraca com as taquinhas aqui, ó Que o tempo Pode ser que chuva Que dê chuva durante a madrugada Se der chuva Aí eu tô na bosta, ó Isso aqui vira Banhado puro Mas Amanhã é outro dia E amanhã a gente se preocupa com isso Agora vamos dormir aqui Porque aqui Tá bem Tranquilo Da estrada não dá pra ver Lá tem uma casa Mas não sei se eles conseguem ver aqui Por trás do barranco aqui, ó Daí não, porque olha lá A gente tá Escondido atrás do barranco Então Eles não conseguem ver a gente daqui E ali pra trás Tem um som, alguma coisa Mas é de um barranco lá Pro outro lado Que tem gente Então é isso Valeu aí E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau